Boa tarde a todos, bem-vindos ao canal do Staking Talks, meu nome é Alex Lucena e essa é nossa décima primeira edição, a primeira edição de 2021, é prazerzão estar aqui, um convidado para lá de especial, que eu já vou chamar já já, mas antes, dando a volta aqui, estou com a minha colega Damares Ribeiro, da Green Hub, Damares sempre participando dos nossos talks, Luiz Mandara, Luiz é sócio, fundador da Jamba Estúdio, uma startup na área de comunicação, de educação, trabalha muito com a linguagem, história em quadrinhos e agora desenvolvendo, trazendo para o mundo digital também, Luiz, valeu mesmo a presença, e Charles Vilela, que é jornalista do portal Sechat, aí Nelson, é o principal, como eu estava falando, veículo hoje especializado no setor da cannabis, da maconha, no Brasil, então isso aqui certamente vai repercutir aí para o Brasil todo, aí Charles, boa, obrigado por estar com a gente, tá? Nós que agradecemos. Aquele formato Roda Viva, nosso entrevistado hoje, assim, prazerzão mesmo, eu diria que nascido em São Paulo, mas alma carioca, pode ser, Nelson, pode ser que eu posso colocar dessa maneira? Claro. Então, escritor, produtor musical, jornalista, trabalhou aí com, sei lá, com os principais artistas consagrados da nossa música, que eu me lembro de cabeça, assim, sei lá, Rita Lilo, Luiz Santos, Gal Costa, Elis Regina, por aí vai, e assim, Nelson, grande prazer estar contigo, eu falei para minha mãe, disse assim, olha, entrevista o Nelson Roda porque ele é um barato, eu falei, pô, então beleza, vamos lá. Minha contemporânea, já vi. É isso. Então, é isso, a gente vai rodar aqui, vamos gravar a entrevista e depois a gente está disponibilizando aí para todo mundo. Nelson, eu queria passar a bola para você, começando, assim, bem pelo começo, assim, preciso explicar para a gente, um ano e pouco atrás, você estava fazendo aniversário, você deu uma entrevista no Globo falando assim, ó, eu fumo maconha há mais de 50 anos e me orgulho muito da minha memória, que a minha memória é muito privilegiada, entendeu? Então, a minha pergunta é assim, para quem tem essa relação com a planta há tantas décadas, acho que você vem lá do tempo dos rips, passando aí pela bossa nova, pela jovem guarda, depois a década de 80, que a minha geração aí com o Cazuza, com todo mundo, convivendo aí com a maconha, como você mesmo confidenciou. Então, assim, minha primeira pergunta vai muito nessa linha, para você dar suas bem-vindas e disser, como é que isso faz parte da sua vida, do meu lifestyle, quais são os benefícios e até mesmo quais são as precauções que você toma com relação à utilização da maconha. Bem-vindo, Nelson. Prazer meu, as minhas primeiras experiências com maconha foram péssimas, porque eu era apavorado na época ali, final dos anos 60, e meu pai falava, era uma coisa que você fumava uma vez, já ficava viciado, e era uma coisa de favelado, não ia ter maconha, coisa de morro, não tinha quase na Zona Sul. Então, fui criado nesse clima. Então, só vim a fumar um primeiro baseado com 22 anos, porque as duas primeiras vezes, antes disso, a primeiríssima vez com o Jorge Maltner e o Neville de Almeida, que morava em Nova Iorque, eu fui lá e uma amiga tinha me recomendado, o Neville, eram amigos dela também. Eu não deu onda nenhuma, mas ficamos amigos para sempre. Eu fingi que dei dois tapas lá, mas não traguei, na verdade. E a segunda vez, num ônibus de músicos, em turnê pelos Estados Unidos também, com Sérgio Mendes, todo mundo fumando no ônibus, e aí me deram também, e eu falei, pô, esse troço tem que ser bom, todo mundo gosta tanto, fica tão legal. Aí fumei, puta, me deu um enjoo, vomitei a alma no banheiro do ônibus. Aí eu só pegou mesmo, quando uma vez eu estava em Cabo Frio, que era o Búzios da época, numa casinha isolada, assim, com minha namorada e um casal amigo, e eles fumavam, aí estava um clima tranquilo, feliz, aí ele rolou um baseado, aí eu dei três tapas ali, cara, eu nunca fiquei tão enlouquecido na minha vida, nem com ácido depois. Saí de mim, comecei a falar coisa, encarnei ali, recebi um político demagogo, assim, e faziam discursos completamente fora de mim, eu só via as pessoas rindo e tudo. Então, eu falava, não sei durante quanto tempo, completamente como um cavalo de santo ali, aí ia arrefecendo, assim, aí ia meio voltando a mim, assim, e as pessoas ainda estavam rindo, aí começava uma conversa, e aí ia pegando, eu entrando na onda de novo, e voltava o discurso de um palanque político, completamente, um político completamente escroto, demagogo, populista, não sei de onde eu tirei isso, mas era engraçado. Aí eu adorei, eu falei, porra, essa é a minha amiga para a vida, e como foi mesmo, só me fez bem. Fez mal para outras pessoas? Claro, claro, para muita gente, porque é por isso que eu nunca recomendei a ninguém. Tua cabeça é teu guia, como dizia na época dos hippies, tua cabeça é teu guia. Para mim dá certo. Para o Caetano Veloso, fumou uma vez, teve uma bad trip, pensou que ia morrer. Era um coração disparado, suando frio, de horas desesperado ali, com alguns tapinhos, alguma maconha, tomou pavor para o resto da vida. Então, não é que o Caetano tenha algum defeito de fábrica, ele é um cara muito cabeça aberta, talvez mais que eu até, e, no entanto, isso virou um horror. Porra, na lembrança dele. Eu imagino que uma pessoa que se sentiu assim, ele imagina que outras pessoas, se fumarem, vão se sentir igual a ele. E não. Tem gente que fuma e fica muito mais relax. Tem gente que fuma e fica excitado, fica ali criativo. Tem gente que fuma e fica chato para cacete, igual bêbado também. Eu acho que tudo é uma questão de moderação, de medida, de adequação, adequação. De ser a hora adequada, o lugar adequado, é isso. Isso eu acho que é o fundamental. Você vai fumar e vai para o meio de uma multidão, num comício. Você quer passar mal, né? Você está numa dor de corno fudida, está triste para cacete, está morrendo. Vou fumar um para levantar. Você vai para o fundo do poço. O Tim Maia, que é um dos maiores maconhólogos da história do Brasil, o Tim tinha regras até para isso, que para trabalhar na mixagem de um disco, tinha que ser bem doidão. E para depois ouvir o resultado, tinha que ser careta, caralho. Então, até o Tim Maia tinha... Eu jamais faço entrevistas ao vivo, participo ou vou para algum evento fumado. Não há condição. Eu vou sofrer tanto, vou ficar tão nervoso, vou inventar tanta merda, porque a mesma imaginação que a maconha liberta é para o mal e para o bem. Então, você imagina coisas maravilhosas e coisas pavorosas também. Acho que é até por isso que tem aquela coisa do recreativo, né? Quando você está, o uso recreativo, quando você está no recreio, né? É, recreativo. É ali... Eu, no meu caso, é um uso laborativo, porque eu uso muito para trabalhar. Então, eu fumo, daí começo a escrever, escrevo, escrevo. Aí, fumo, mas eu vou o tempo todo assim. Porque eu contei... É claro que eu posso escrever de cara limpa, mas vai ser tão penoso. Agora, fumado é tão prazeroso ficar brincando com as palavras, ficar acertando um texto. Levo horas para escrever um texto de dois mil bits, né? Trabalhando as palavras ali, botando uma cor, tirando, cortando. É um prazer enorme para mim. Eu fumado isso. É uma diversão. E, na verdade, é um trabalho que eu estou produzindo e um exercício também. Minhas filhas perguntam assim. Até que está aí. Eu falo, eu estou malhando. Estou malhando meus dedos, minha escrita, para quando eu for escrever um livro ou alguma coisa maior assim, eu estou ali com os dedos treinados da crônicazinha ali, que eu vou trabalhando dia após dia, até a hora de entregar para o jornal. Sempre um divertimento. É uma malhação fumado. A minha professora... Essa é uma malhação intelectual. E a minha professora de ioga, ela também achava engraçado, porque eu instituí a ioga jamaicana. Daí era... Torrava um assim e fazia aquela ioga. A longa que é uma beleza. A longa que é uma beleza. Ela morria de rir. Agora vamos fazer jamaican ioga in the dark. Aí tudo escuro. Aquele reguezinho doidão ali. A longa. O movimento do gato, o cachorro. Que delícia, não é? Então, diga. Desculpe, eu falei muito. Não, não, não. Fale, pelo amor de Deus. Eu vou trazer a Damares aqui. O papo, na prose. Porque ela tem aí um outro viés dessa conversa. A gente queria saber a sua opinião. Fala, Damares. Fala, Damares. Oi, Nelson. Obrigada por aceitar o convite. Saulo. Bom, vou trazer um pouquinho para falar da qualidade de vida. E também, enfim, de qualidade de vida num aspecto bem geral. Que, segundo a OMS, desde 2017, o Brasil vem aí liderando o ranking de depressão e ansiedade no mundo inteiro. Nós somos o número um desse ranking. E, segundo a Juliana Borges, no livro de encarceramento em massa, desde 2016, quando a gente instituiu a lei de drogas, né? A gente teve um aumento gigantesco aí da população carcerária em 700%. Então, são dois índices que cresceram juntos nos últimos anos. À medida que as pessoas vão procurar esse auxílio para as suas questões emocionais, que tem a sua eficácia comprovada, né? Essas substâncias que elas procuram para auxiliar têm eficácia. O Estado vai lá e prende a posse, enfim, a distribuição. O Estado proíbe que essas pessoas procuram essas substâncias, né? E, trazendo para o hoje, a gente vê que a pandemia está, enfim, aumentando esses índices de depressão, de pessoas com depressão e com outros problemas emocionais. E eu queria entender que você, se você acredita que a nova política de drogas pode ser uma ferramenta para a gente desacelerar esse aumento de casos de depressão e ansiedade, na medida que ela atua como, enfim, dando acesso, né? E não prendendo as pessoas por procurarem essas alternativas, mas oferecendo um acesso de uma maneira diferente de onde como a gente enquadra. Se você enxerga um paralelo ou se você enxerga que essas duas coisas estão juntas. É isso. E dá para a naves, né? Dá uma cor especificamente aqui para a gente. Olha, eu sou um esperançoso profissional. Eu gosto de ter esperança. E tu tem até uma filha que se chama Esperança. Mas em relação a isso no Brasil de hoje, minha esperança se resume quase só à minha filha. Porque são selvagens, são pessoas. A sua chará, esse Osmar Terra, esses filhos do Bolsonaro, essa gentalha toda ignorante, brutal. Eu acho que, assim como o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e mesmo assim forçado pela Inglaterra e tudo, e ainda assim os donos de escravidão queriam receber uma indenização. Olha, o Brasil, como dizia o Tom Jobim, não é para principiantes. O Brasil, na verdade, às vezes é muito pior do que se pensa. A chamada alma brasileira, invejosa, ressentida, isso se nota, isso está no poder agora. Essa gente que está no poder, de uma ignorância, preconceito, completo desprezo pela ciência, eles nunca vão aceitar qualquer abertura nessa política de drogas. Vão tentar, sim, apertar no que for possível. Eu acho, realisticamente, infelizmente, o que você pode esperar desses caras do ministro da Saúde, do ministro da Justiça, de quem mais da Anvisa? O que você vai esperar dessa gente? Enquanto isso, os Estados Unidos têm mais de 20 tantos estados com já liberada tudo, estão ganhando uma grana monstra, porque isso gerou uma fortuna de... São 70% dos Estados americanos, hoje, já têm liberado para uso medicinal ou recreativo, ou os dois. Mas o melhor de tudo é que eles, primeiro, têm controle absoluto de quem planta, quem compra e quem vende. Pronto, acabou. Bom, segundo, isso está gerando uma fortuna de impostos, que ninguém estava contando com isso. São bilhões de dólares. Esse imposto, para um tamanho, um país do tamanho do Brasil, isso resolveria todos os nossos problemas de equilíbrio fiscal. Isso é só um delírio, um sonho, porque a burrice e a estupidez dessa gente jamais vai admitir que possa... Não vamos girar o celeiro de viciados do mundo. Porque não há argumento científico. É zero. O argumento é o Osmar Terra dizendo que a vida do seu sobrinho talentoso foi destruída pela maconha. Esta é a única coisa que dizem. Primeiro, eu acho que deveria haver alguma forma... Não sei se é com a visa, porque a ONU já tirou da lista de... As substâncias... É. Não tem agora um movimento. Exatamente. Um movimento mundial contrário a exatamente o que você está falando. E o que eu acho é que é errado, não é indevido, você chamar uma planta de droga. Não é... A cocaína é uma droga tirada da planta de coca, processada e se torna uma droga química. A heroína, todos. MDMA, aço, tudo são químicos. A maconha é uma planta, como outra qualquer. E esses efeitos que causam a planta não pode ser considerada. A planta não é uma droga, pode ser uma planta alucinógena. E admitiria uma definição correta. mas jamais uma droga. Vamos liberar as drogas. Daí é a maconha, porque é a porta para todas as drogas. E essas narrativas da maconha, essa que veio depois do Tropa de Elite, essa maldita equação que montaram ali. você estava... Cada baseado que você fuma é uma arma que você dá para um traficante, é uma criança que morre de bala perdido. Porra! Nunca se diz onde é o maior consumo de maconha no Rio de Janeiro. Nas favelas, na periferia, é claro. Na Zona Sul, né? Eu acho que mais na... Porque é mais barato, mais acessível, faz parte da cultura ali, não tem policiamento. E, porra, se eu morasse... Eu ia fumar o dia inteiro para esquecer que morava lá. Entendeu? Eu estou da minoria de privilegiados, de mauricinhos da Zona Sul. Mas é óbvio que a maconha custa... É muito melhor na favela e a maconha custa menos, porque é o seu mercado doméstico, digamos assim. Quando desce para o asfalto, já é... Não é tão boa. Se puder misturar, aí já vira outra coisa. Isso nunca é mencionado, né? Esses coitados dos traficantes de maconha, o que ganham esses caras? É uma meia-reca. Mesmo vendendo para a favela inteira, é um trocado, pô. O problema é a cocaína, que uma grama, que 10 gramas de cocaína se esconde em qualquer lugar, viaja para o exterior, faz tudo e dá um lucro muito maior. E 5 gramas de cocaína, 10 gramas de cocaína, podem virar 20 ali com pó de mármore, com veneno, com talco, com o que for. E não tem nenhum controle. É aí que está o dinheiro. É aí que compram armas para traficantes. É do tráfico da cocaína. Isso que dá dinheiro. Mas você transportar um quilo de cocaína não é nada, é um pacotinho. De maconha é um trabalho danado. Tem um cheiro forte. Lucra-se pouco com aquilo, porque é droga de pobre a maconha. E de rico também, dependendo da maconha. É de pobre e para prender pobre. Ela é usada como afetamento. E só prende pobre, claro. E pobre no Brasil é preto. Então, já reforça ali o racismo junto. É uma equação complicada. É uma equação que envolve várias vertentes disso. Mas, como eu repeti, não vejo a menor esperança. vi alguma esperança alguns anos atrás de governo Lula, tinha uma coisa mais... Primeiro, Dilma, tinha uma coisa mais liberal. Estava andando, a ordem dos advogados. Não existia ainda essa campanha contra... Isso está junto com o terraplanismo, com a cloroquina, com a negação da ciência. isso é tudo um pacote só. Então, eu quis também fazer aquela declaração. Eu sempre fui muito cuidadoso em relação a isso. Sempre defendi, sempre citei exemplos externos. Morei nove anos nos Estados Unidos, morei cinco anos na Itália. vivem sempre sem a preocupação de não ser uma coisa ali de aconselhar, atualizando os progressos, os Estados que foram liberando, os benefícios, tudo. Nessa entrevista, era um repórter jovem. Eu estava num dia ali mais bem-humorado e eu conversei muito, muito mais do que deveria. E falei essa história ali no meio da conversa. Imaginei. Claro, a manchete da entrevista, Nelson Motta, diz que fuma maconha todo dia há 55 anos. O repórter fez a vida ali, virou uma coisa sensacional, sensacionalista. Eu queria fazer isso para mostrar também que, mesmo fumando, uma pessoa que fuma há 55 anos pode ser uma boa pessoa, pode ser um trabalhador incansável, pode pagar seus impostos, pode ter milhares de amigos, pode ser uma pessoa respeitada pelo seu trabalho, que não passa cheque sem fundo, que não rouba. Então, é verdade, se esse cara pode, talvez eu também possa. Eu acho que... Deixa eu pegar esse gancho do jornalismo. Propor uma nova narrativa. Desculpa, Léo. Está propondo uma nova narrativa quando você abre ali. Eu só queria pegar o gancho do jornalismo ali, que eu queria trazer o Charles ali para... Estou interessado nessa visão do jornalista para o jornalista. Charles, e como eu disse, está o trabalho do portal Sechat, Nelson, para você acompanhar... Eu vou lá, vou acompanhar. Extremamente profissional e o Charles aqui... Estou interessado aqui no ponto de vista dele nessa prosa aqui também. Salve, Charles. Olá, Nelson. Todo mundo... Oba, 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 Charles. Uma honra para o Sechat estar aqui. Obrigado, Adi. Nelson, eu tenho uma pergunta, na verdade, que envolve a Nara Leão. Fiquei lendo algumas coisas, algumas entrevistas tuas, ótimas, né? E em 1968, você publicou uma... na sua coluna, no jornal A Última Hora, um texto da cantora Nara Leão, em que ela criticava as prioridades do governo do estado da Guanabara na época. A publicação aconteceu poucos dias depois da morte de um estudante pela polícia, durante um protesto contra aumento no preço do restaurante universitário e por melhores instalações sanitárias. Em certa parte do texto, Nara Leão dizia, é preciso não cantar. A realidade está demais para ser cantada e celebrada. O Brasil vive um momento político-social bastante conturbado, tu falaste até recentemente sobre isso, com posições extremadas e radicalismos. Nelson, você acha que, como disse Nara Leão em 1968, a realidade está demais para ser cantada e celebrada ou há como encarar esse momento de um modo diferente? coitada da Nara, até ela visse, naquela hora, se ela visse o que está hoje, a Nara foi grande amiga, uma mulher muito inteligente, muito independente, ela nunca foi pela cabeça de ninguém, ela resolveu escolher os seus caminhos, era a voz mais inteligente do Brasil que a gente brincava com ela. Então, a Nara, ela chegou a falar barbaridades, coisas muito agressivas, chamou de gorilas, ditaduras, militares, ela era ousada também, quase foi presa e essa época foi conturbada, essa morte do estudante Edson Luiz foi o estopim de uma série de passeios que terminou na passeata dos 100 mil, estava tudo isso, eu estava lá, eu vi, participei de tudo, foi muito emocionante e a gente achou naquele momento que havia esperança de se reverter aquilo e na verdade virou o contrário, porque a liderança estudantil foi toda presa num congresso secreto em Ibiú, não é mole, 800 dirigentes estudantis num congresso secreto, ali acabou o movimento estudantil. Isso é 68, né, Nel? Isso é 68, por aí, né? É 68, é, aí vem logo, isso tudo abre caminho para o AI-5, aí pronto, encerrou. Aí é fundo do ponto. formava-se muita maconha a juventude nesse tempo ou ainda um pouco mais tarde? Não muito. Eu acho que ali na pessoal da Bossa Nova era tudo o escão, tudo Vinícius, Tom Jobim, alcoólatra, né, vamos dizer, com clareza e com todo respeito, Nilton Mendonça, grandes, Ronaldo Bosco, alcoólatras, né, é, e aí a droga da Bossa Nova era o escão e cigarro, todo mundo fumava, é, então uma ressaca pavorosa de uísque e cigarro. Aí, eu acho que a maconha começou mais com os hippies, com o rock'n'roll, novos baianos, apesar do João Gilberto ser um dos grandes titãs da maconha. João Gilberto sempre fumou, era um método de vida para ele, fumava todo dia e tocava violão todo dia, tocava cinco, seis, oito anos a mesma música até ela ficar perfeita, redonda, era uma forma de meditação. João Gilberto um grande maconhólogo, é engraçado que ele chamava a maconha de Nelson, talvez porque tem algum vapor que se chamava Nelson e ficou por isso, e ele delirou o dia que ele morou, ele morou no México também, e ele se lembrou que no México a maconha é mota, quem é ela? Mota? Quem é ela? Qual eu sou? nome é destino, nome é destino, só que a mota mexicana é com um T só, a minha é mais forte, tem dois T's. Nome e sobrenome. Ficou bacana. Então, começou mesmo o uso ali generalizado, começa mesmo na final dos anos, virada dos anos 80, Dunas da Gal, Praia de Ipanema, aquilo tudo que a praia é o ideal. Verão da lata. Verão da lata. Tive duas latas, amigos que tiveram várias, que um ano depois ainda tinham uma lata, foi a melhor maconha que apareceu no Rio de Janeiro, porque ela era cannabis índica. asiática. E aqui, o que se fuma é a cannabis sativa, é africana, é a maconha. Esse era meio rachichado, assim, era uma maconha espetacular e baratíssima, porque era dois quilos. Aquilo, você abria a lata, pulava tudo para fora, era uma emoção, um cheiro fabuloso. E foi justamente num verão que não havia nada, as pessoas estavam desesperadas, pagando qualquer dinheiro por qualquer falha. Eu me lembro, foi muito triste mesmo, mas ninguém tem, eu pago o que for, não havia condição, não tinha. Foi um verão, uma seca monstruosa. Aí veio como um maná de Deus, né, porra, o senhor mandou uma chuva de latas de prata para nós todos. Então, foi uma loucura, porque surfistas pegavam, o pescador enchia uma canoa com aquilo, vendia qualquer dinheiro, né. Então, foi um verão realmente inverossímil. Você conta essa história? Os gregos não acreditam, né. Os gregos não acreditam. Você fala, olha, tem um filme, tem um livro, não é, porque é inverossímil, é uma comédia inverossímil, não é? E, graças a Deus, eu participei disso. Diga. Você ia completar alguma coisa ali, Charles? Eu interrompi, desculpe, desculpe. Não, imagina, sem querer ser repetitivo, assim, mas eu gostei da tua opinião mesmo. tu acha que se a Nara estivesse viva hoje, ela poderia repetir essa frase, essa análise dela, a realidade está demantada e celebrada ou há um momento de encarar de modo diferente? Eu acho que hoje nós temos muitos outros meios de reagir à realidade, que na época não havia, você não podia escrever no jornal fora milicos, você é preso. hoje não, você tem redes sociais, você tem imprensa livre, você tem o YouTube, você tem tudo, Twitter, Instagram, redes de WhatsApp, hoje, muita gente está reagindo como pode a essa situação de hoje, porque eu acho que é uma ilusão a gente vai ter que esperar pelo menos até esse, como diz esse capitão Bolsonaro deixar seu cheiro de enxofre, aí podemos pensar em trabalhar com o Congresso, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Justiça, não é? Aí são todos militares nesses ministérios, porque isso não tem o menor interesse, eles não têm o menor interesse nisso. você estava antes no nosso esquenta mostrando o olhinho, você acha que isso nem para a parte medicinal assim, extremamente eu acho que para a parte medicinal eles podem liberar o óleo só só o CBD e o medicinal não tem, já está consolidado juridicamente, nem o Bolsonaro pode proibir mais isso, o medicinal. Vai passar daí com o CBD com o THC que certamente para certo tipo de patologia pode ser melhor do que o CBD só. Como se sabe? Vamos testar para mim funcionou melhor com o THC e eu não fico doidão, não fica nada porque é diferente, entendeu? Você põe ali cinco, seis gotas embaixo da língua, deixa ali, aquilo vai entrando quase uma hora depois, você vai sentindo um bem-estarzinho e é uma onda suave e duradoura, assim, você fica um bom tempo naqueles efluvios ali, não é uma coisa que você toma e fica doidão. Para dor crônica, para dor também, você estava falando. eu tenho dores, eu tenho dores horríveis na coluna, na lombar, aqui no sacro, nos joelhos, tudo, fiquei, fiquei muito castigado, com essas cirurgias. Essa cirurgia que tu fizeste foi fístula medular, isso? Isso. Recentemente? Tu usas o CBD, o óleo, para isso ou não? Duas, fístulas meduladas, então abriram minha medula duas vezes, mas me salvaram, porque eu estava sem o caminho. O óleo entrou só agora, mas o óleo entrou. Mas por causa dessas cirurgias ou não? Que o uso medicinal do óleo entrou? Não, não. No óleo aconteceu que eu passei a usar esse óleo recentemente, coisa de uns três meses para cá, que o garoto trouxe para mim esse óleo. Antes, eu só tinha usado o óleo, esse óleo CBD, que é palha. Para mim, não deu a menor onda, não mudou nada, não ajudou nas dores, na cabinada. E eu também adoro que tem nos Estados Unidos aquela canetinha com óleo de maconha que você fuma, é um vaporizador, aquele óleo de cannabis puríssimo, é uma ampola, você põe ali no vaporizador, é uma piteira praticamente. Aquilo sim, que é bom, é uma maravilha, tudo aquilo deve ajudar bastante até para a dor, porque bate na hora. O pessoal de oncologia, Nelson, usa muito também para a recuperação de sessões de quimioterapia, etc. Enfim, tem certas áreas que já, assim, medicina... já está consolidado, já está consolidado, mas eu queria avançar nisso, avançar, quanto dinheiro que se está se perdendo nisso, quanto dinheiro se gasta para prender e para sustentar um garoto ali que está com meia dúzia de baseados, quanto dinheiro que se gasta polícia, operações, tudo, nada para uma pessoa completamente inofensiva que vai virar um bandido na cadeia, vai entrar para uma... Luiz, pega um gancho nessa aí, o Luiz tem obras aí, autorais aí, de história e quadrinho, depois você manda para o Nelson para ele entender o que eu estou falando, e o Luiz pega muito por esse lado aí do... que você acabou de falar, quer dizer, do garoto, que é pego e depois vai para um sistema e aquilo é irreversível... E aí vai para o... vai escolher a facção dele e tchau, já foi. Já foi um talento. E a quantidade de pessoas que está presa por coisas de maconha são milhares e milhares que estão custando uma fortuna para o Estado em vez de ganhar dinheiro com a maconha. Antes de passar para o Luiz, Nelson, é um projeto muito bacana, lá nos Estados Unidos chamado Last Prisoner Project. Sim, eu conheço. Conheço. Para tirar as pessoas... Bom, nos Estados Unidos é uma população carcerária ligada a drogas que é uma maioria absoluta. E, claro, a maioria são pretos e pobres. Mesmo nos Estados Unidos, onde os pretos têm um poder têm um poder fudido. O presidente da República, geniais artistas, políticos, tudo, são 12% da população nos Estados Unidos. E são maioria nas prisões. Como é que pode isso? e no Brasil é pior ainda, porque são pessoas que entram num sistema que não tem saída. Não há possibilidade de melhorar. Só atrapalha, só... e estão presas inclusive em estados onde recreativo já está autorizado e tem pessoas presas ainda porque venderam canábis na época que não estava e, ao mesmo tempo que muita gente ganha dinheiro, já com a canábis, as pessoas que vendiam antes e participavam do mercado com bilhete legal estão presas. E aí acaba com o tráfico de maconha, porque não dá lucro. É uma ilusão também, você acha que vai acabar com o tráfico? Não! Vão vender cada vez mais extas, MDMC, ácido, drogas químicas que se inventam todo dia, design drugs, tudo. Maconha vai ser coisa do passado nos Estados Unidos, ali, porque o número de drogados, de seis milhões de drogados em analgésicos, em opiáticos, seis milhões. E a canábis serve como substituto da maioria desses medicamentos. Ajuda bastante. Com muito menos efeitos colaterais, tudo. E foi também uma coisa que o Sebastião Marroquim, que é o filho do Pablo Escobar, falou que a proibição também é um catalisador do uso. Se fossem proibidas as pizzas, ia ser feita um todo um mercado clandestino de tráfico de pizzas, traficantes de pizzas, e as pessoas iam se matar pelos pontos de venda de pizza. Perfeitamente. Eu venho aqui para falar novamente, obrigado pelo Covid, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Eu venho de uma startup de comunicação e a gente tem a missão de quebrar preconceito, comunicar a canábis como ela realmente é uma planta, como você falou, e hoje, muito mais uma esperança de cura e de bem-estar do que violência e tráfico como ela é normalmente retratada. e quando eu estava fazendo a minha pesquisa para vir aqui falar contigo depois que eu recebi o convite da GitHub, eu coloquei o teu nome no Google e a primeira notícia que foi indexada pelo algoritmo foi exatamente a notícia da entrevista que você deu com o Globo, que era, na verdade, falando da sua autobiografia, era uma entrevista para falar sobre o seu livro e aí essa declaração que você deu sobre a maconha acabou virando a manchete e ela hoje é a notícia mais acessada que contém o seu nome então isso mostra o grande interesse sobre esse assunto que tem na sociedade brasileira e eu admiro muito você, sou super seu fã não só pelo seu trabalho mas também pela coragem que você teve desde sempre de se posicionar como um usuário de cannabis e mostrar que você é um dos artistas jornalistas mais produtivos do Brasil e fez tudo isso construir a sua carreira em cima de um uso regular de cannabis e eu vejo que a maior arma contra o preconceito que a gente tem hoje que infelizmente eu não tenho mas ela existe aí é exatamente as pessoas conhecidas as pessoas que como você citou João Gilberto Tim Maia os maconhólogos a minha pergunta é o quão importante necessário para a quebra desse preconceito desse estigma que há em cima da cannabis é que as pessoas comecem a não sentir mais envergonhadas ou intimidadas a não assumir o uso porque as pessoas que ainda têm preconceito precisam saber que não só o Jimi Hendrix ou o Paul McCartney mas também o Nelson Mata o advogado dele o médico dele aquele guarda de trânsito aquele profissional que ele admira por ser super produtivo super profissional super serviço ele também é um consumidor de cannabis e a gente imagina que se todo mundo o Gregorio do Vivier um dia falou isso que os maconheiros precisavam sair do armário para as pessoas poderem perceber que a maconha já está inserida na sociedade e não causa nada do que tudo que foi dito para a gente que causaria como ansiedade insanidade porta de entrada para outras drogas tudo isso de quem tenha nenhum contato com a cannabis foi essa a minha intenção quando eu abri aquilo eu tenho uma ideia já há algum tempo mas tenho muita preguiça de realizar porque dá trabalho mas é uma ideia interessante é um livro que se chama Meu Primeiro Baseado então você alguém eu não alguém vai entrevistar essas pessoas todas vai falar com Nelson Mota Nelson Mota vai contar há um projeto nascendo aí como quem não quer as minhas tentativas você vai no Lulu Santos você pega um nem precisa aí o Caetano Veloso pega um trecho do livro dele Verdade Tropical onde ele conta essa bad trip pavorosa no primeiro baseado dele você vai no Fernando Henrique não é só a favor é contra a pessoa mostrar que algumas pessoas não é ruim para outras pessoas é bom o Gilberto Gil fumou até os 50 falou quando eu estou com 50 anos vou parar de fumar ele parou mas é uma decisão dele não tem nada moral ético tudo fumou a vida inteira ali sempre deu um grande valor a maconha o Gilberto Gil já o Caetano tem fobia total total então as pessoas não sabem que tem grandes advogados médicos profissionais de alta precisão dentistas tudo que chegam em casa cansado o dia inteiro e fumam baseado para relaxar ali ou está no fim de semana está de folga e um médico vai fumar antes de operar isso não existe isso é uma lenda absurda total então o espírito desse livro é esse vai ter histórias muito engraçadas de pessoas que odiaram por isso 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 e pessoas que não há duas histórias iguais então você vai eu acho que o fato de ser muita gente começar de cara como vai encorajar outras pessoas ah fala também todo mundo já falou aí como foi a sua primeira vez ah mas isso faz muito tempo mas não interessa é só uma coisa ali para que há pessoas diferentes competentes admiradas né você vai ver a legião de maconheiros admirados e populares é avassaladora né então é o senhor acha que isso faria diferença eu acho que faria diferença eu acho que faria diferença porque você vai ver que é eu conheço pessoas que foram destruídas pelo álcool foram destruídas pela cocaína foram destruídas por químicos não conheço ninguém que foi destruído pela maconha não tem essa força né ou quem é preguiçoso de natureza deve evitar né mas eu fico super ligado super ligado super ligado meu pai fala que tem na Bahia tem três ritmos é o lento o lentíssimo e o Dorival Caim são três ritmos é o lento devagar quase parando e Dorival Caim é o mais é o logo depois do devagar quase parando a maconha é uma instituição baiana também ela está presente em toda cultura baiana João Ubaldo João Ubaldo Ribeira é um maconheiro é uma brincadeira à parte né Nelson é um é um é um é um é um o Albert Rocha fumava dia e noite né o João Ubaldo Ribeira fumava é direto isso fez dele um melhor escritor ou pior ah vai te catar né e também gosto de dizer uma coisa sempre mas não tem ilusões eu acho que droga no caso uma maconha mesmo droga em geral isso é igual tecnologia não dá talento a quem não tem não adianta não vai aparecer uma droga no mundo que você toma e vai ficar inteligente não há condição né isso é então é eu acho que cada um às vezes eu acordo gosto muito de acordar de manhã tomar um café ali daí preparar aquele sentar na cadeira e trabalhar como quem vai para o parque de diversões é claro depois de cara ali eu vou ler tudo que eu produzi vou ver os exageros os excessos e tudo faz parte do jogo eu digo para as minhas filhas olha maconheiro full time paradoxalmente tem que ser super disciplinado senão sua vida vira um inferno você não sabe onde está nada você esquece tudo você não paga conta então o maconheiro profissional tem que checar as coisas duas vezes está com a chave está com o cartão de crédito tem dinheiro chave na cara botou a máscara tem que pensar duas vezes tudo se não sua vida vira uma loucura porque esquece tudo paga duas vezes a mesma conta briga com a pessoa errada tem que ter disciplina Nelson vou dar uma rodada agora final eu estou já nas últimas eu sei eu sei exatamente estou monitorando aqui já mega agradecendo o papo sensacional delicioso sei lá vamos lá Damares faz aí um tchau para o Nelson consideração final para a gente dar uma rodada de finalização eu só vou agradecer obrigada Nelson e falar para a gente combinar mais vezes para falar de maconha de canábis no geral porque é muito interessante ouvir o seu ponto de vista sobre tudo que você já viveu e sobre o futuro mesmo com ou sem esperança a gente quer ouvir o que você pensa então obrigada por sentar e tirar esse tempo só que na próxima vamos fumar umzinha antes da entrevista vamos fazer um light up junto às pessoas e acendem juntos isso é um é uma é uma roda de pandemia vamos fazer um light up combinado com a pandemia agora é cada um seu parece parece não sei direito o Tim Maia também Tim Maia tinha isso na casa do Tim Maia tinha aquele bolão de maconha assim ele botava no chão e abria ali e falava assim ó aqui eu detesto negócio de rodar baseado isso é coisa de hippie ele detestava aqui abre o jornal cada um faz o seu essa era a regra do Tim Maia então está em vigor na pandemia cada um faz o seu Charles manda lá Charles o sol perdão Nelson sempre bom te ouvir ainda mais digamos mais próximo né numa conversa assim e espero que a gente tenha oportunidades aí de conversar muito obrigado obrigado a vocês Luiz Mandara essa ideia do livro aí eu tenho certeza que esse aí está com a cabeça mil depois eu vou tomar a liberdade Nelson de compartilhar com maior prazer pra ele te mandar com maior prazer eu acho que é de utilidade pública esse livro maravilhoso é exatamente o que a gente quer fazer utilidade pública comunicar coisa certa para as pessoas depois essa avalanche de coisas erradas de palácios que foi dito né então a todos muito obrigado Nelson muito obrigado pelos trabalhos prestados não só a arte brasileira mas também a cannabis e a essa missão de desconstruir preconceitos a tua participação é chave dentro disso tudo no Brasil eu tenho certeza e novamente obrigado a todos pelo convite foi o prazerzão não é porque eu estou participando não mas isso foi o melhor abraço valeu eu me diverti muito também muito obrigado se você dá teu tchau aí mas a Green Hub vai manter o contato vai manter você no loop e essa conversa é uma conversa em alto nível nós já fizemos rodadas com cientistas com jornalistas como você com empresários com investidores enfim então essa grande tribo canábica aí desconstruindo os preconceitos em torno do tema e como você falou quer dizer a gente falou de saúde a gente falou de possibilidade de isso ser uma é um grande business para contribuir aí com a geração de empregos impostos etc etc então assim considerações finais porque da nossa parte é só gratidão muito obrigado a vocês foi um prazer enorme e voltaremos em breve tá é isso aí grande abraço valeu valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.